Eu tenho sido convidado para falar para várias equipes, principalmente força de venda. E o que acontece muitas vezes é que os gestores falam para mim, Gilberto, nós queremos o nosso pessoal com sangue nos olhos. E aí eu pergunto para eles, você quer a sua equipe com sangue nos olhos ou inteligência no cérebro? A gente tem que tomar um cuidado com as palavras que dizemos, porque esse negócio de sangue nos olhos, concorrente bom e concorrente morto, pisa na cabeça, vamos matar, é para cima da concorrência, é tão medieval. Se você olhar a história, você vai perceber que todas as vezes que algum exército tem uma estratégia mais assertiva, tem uma tecnologia mais eficiente, eles acabam vencendo a guerra. Essa questão de sangue nos olhos poderia até ser válido em uma época que a gente estava com um tacape na mão, pedra, lutando contra as outras pessoas. E ainda assim, aqueles que tivessem uma estratégia melhor, provavelmente também tinham um melhor resultado. Não me admira que muitas vezes as pessoas depois dizem, fizemos uma convenção, passamos as estratégias, falamos qual era a tecnologia e o pessoal não está aplicando. Claro que não, porque reúne toda a força de vendas em um lugar. E no lugar de dar o foco em utilizar a tecnologia, utilizar a nossa inteligência, sermos mais assertivos no campo, fica se pregando lá em cima como se fosse alguma coisa motivacional. Sangue nos olhos, vamos para cima, é para vencer, mata a concorrência. E aí, a mensagem que fica é essa mensagem medieval e não uma mensagem para o mercado contemporâneo que requer pessoas devidamente capacitadas, que usem a tecnologia a seu favor, que saibam construir valor com seus clientes. Pense um pouquinho no aspecto de neuro-semântica. Neuro é como as redes neurais estão se conjugando. Semântica, o significado. Em uma reunião, em uma convenção, a gente começa a falar sobre sangue nos olhos, nos olhos, matar a concorrência, cortar a cabeça de concorrente e depois quer que as nossas equipes em vendas lá no campo estejam comprometidos em usar a tecnologia, ser mais inteligente quando está diante do cliente, construir valor, a coisa não fecha. É preciso que a linguagem esteja alinhada com aquilo que desejamos ver acontecendo. Num mercado onde há cada vez mais commodity, as margens de lucros cada vez mais espremidas, precisamos de equipes que façam algo diferente. Precisamos de pessoas pensando e não com sangue nos olhos. Aqui é um desabafo e ao mesmo tempo um convite à reflexão. Veja, se nós queremos realmente resultados extraordinários, precisamos ir além do que ideias medievais de vencer guerra e nos inspirar em imagens onde estamos construindo algo que realmente agregue valor e nos diferencie no mercado. Isso, a longo prazo, constrói muito mais do que qualquer tipo de sangue nos olhos. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.